A presidenta Leila, que está já há algum tempo no futebol, deve até ficar um pouco cansada dessas discussões que se repetem. São retóricas mesmo, é o calendário, é a arbitragem, é ações mais importantes contra o que a gente viu ontem em Porto Alegre, no Beira Rio, com agressões entre jogadores, depois torcedores invadindo o campo, ontem a gente chegou no cúmulo de ter um pai com uma criança de 5 anos, uma menininha de 5 anos no colo, agredindo um atleta de futebol. Será que um dia a gente vai ter um horizonte diferente, Leila? Olha, boa tarde. Primeiro, boa tarde e obrigado por nos atender. É um prazer estar aqui com vocês e sobre o que ocorrido ontem, olha, a solução é haver punição. Sem punição, entende, essas cenas lamentáveis continuarão acontecendo, entende? Então, a partir do momento que os clubes, os atletas, os torcedores sabem que se ocorrer esse tipo de coisa, vai haver punição, e realmente, não é, uma punição severa, eu acho que se consegue equilibrar, não é, esse tipo de coisa. É punir severamente. Sem dúvida. Hoje, o coração está como em dia de jogo ou você é muito tranquila em relação a sorteios, assim? Eu vou te falar uma coisa, para o nosso torcedor, a presidente do Palmeiras está sempre tranquila. Sabe por quê? Eu fico ansiosa, nervosa nunca. Eu sei exatamente o trabalho que é desempenhado dentro da nossa academia de futebol. Eu sei todo o esforço, a dedicação de todos nós, entende? Então, a gente tenta sempre fazer o melhor, não é? E venha quem vier, o Palmeiras estará preparado para lutar por mais esse título. Então, por isso que eu fico ansiosa, entendeu? Nunca nervosa. Você falou em preparação, já vou passar a bola para o Cícero. No nosso programa anterior, no Sport Center, no final do programa, colocaram para todos os comentaristas, enfim, todas as pessoas que estavam envolvidas no programa, para citarem o time brasileiro mais bem preparado para essa Libertadores, claro, uma situação momentânea ali, nesse instante, e quem seria o menos preparado? Deu o Palmeiras por unanimidade. Como mais preparado, logicamente. Olha, eu não sei, porque eu sei da realidade do meu clube, do meu time, entende? E o Palmeiras, ele é muito, ele é administrado profissionalmente. Isso é o que faz a diferença, sabe? Eu assumi, tem um ano e dois meses, três meses, e todas essas conquistas que nós conseguimos, eu não tenho dúvida nenhuma, que foi pela continuidade, não é, que eu dei ao trabalho do meu antecessor, do presidente Maurício Gagliotti, e como a gente sempre diz, eu estou fazendo o mesmo, mas muito melhor, não é? E sempre exaltando, sempre dando muito suporte para todos os nossos profissionais, que é o papel, é o meu papel como presidente do Palmeiras, dar suporte, dar amparo. Eu costumo dizer, eu blindo os meus jogadores, eu blindo a nossa comissão técnica, o nosso treinador, que venha para cima de mim, não tem problema absolutamente nenhum. Eu sou a responsável, entende? Eu sou a responsável tanto pelo lado positivo, e também quando as coisas não acontecem como a gente espera, a responsabilidade é da presidente. Mas eu estou preparada para isso, o nosso trabalho é uma coisa extremamente, é muito bem, com muito preparo, entende? Então, eu não tenho como dizer, olha, esse clube é melhor preparado que o Palmeiras. Uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que o Palmeiras é muito, muito bem preparado, muito bem administrado pelos nossos profissionais. O Leila, obrigado pela presença, primeiramente. O Palmeiras hoje é uma unanimidade nacional. Ele dividia essa unanimidade com o Flamengo, só que o Flamengo passa por um momento turbulento, difícil, com um novo treinador rejeitado pela torcida, não está conseguindo os resultados, são cinco disputas de títulos em três meses, não ganhou nenhum. O Palmeiras, ao contrário, ele perdeu dois jogadores importantes, como o Scarpa e o Danilo, e conseguiu soluções dentro de casa. Para o Palmeiras continuar tendo essa hegemonia atual no futebol brasileiro, dividindo com o Flamengo, mas num momento melhor, você vê com a sua comissão técnica, sua diretoria, necessidade de reforçar um reforço de peso, ou vocês resolvem a saída de jogadores, como foram, com situações internas? Olha, sempre o Palmeiras está em busca de reforços, sempre, mas sempre com os pés no chão também. Nós estamos agora na final de um campeonato, um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil. Ou mais difíceis. Exatamente, entendeu? E nós estamos em mais uma final, e nós estamos lutando com o nosso elenco, com os nossos jogadores. A minha prioridade sempre é valorizar os nossos jogadores. É óbvio que quando surgem oportunidades, o Palmeiras está sempre atento, mas com os pés no chão. Essa é a minha dificuldade, porque quando se fala em contratação de jogador para o Palmeiras, os valores triplicam. Querem a grife. Sabe, é. Mas eu estou no Palmeiras para não deixar que isso aconteça, que eu tenho compromissos a honrar com o nosso elenco. Eu não posso... O Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, mas tem dificuldades também, entende? E eu preciso honrar com os nossos compromissos em dia. O Palmeiras é um clube que não atrasa salário de jogadores, da comissão técnica, e eu acho isso fundamental. Então a nossa prioridade é sempre ter o equilíbrio com o nosso elenco, a responsabilidade com o nosso elenco, que é quem está ao nosso lado lutando por esses títulos. Óbvio, nós estamos sempre em busca de reforços. E o olho no mercado. Sempre, sempre, sempre. Mas com os pés no chão. Não é o que querem, é o que é possível no Palmeiras eu vou fazer. Tem alguma boa notícia nesse sentido que possa vir a ser dada nos próximos dias? Olha só, mesmo se tivesse, não ia contar. Não precisa falar nome, só que pode acontecer. Tem coisas bem encaminhadas, entendeu? Mas, e também se eu não... Mas, aquele negócio, o que eu falo agora, pode ser que daqui a 10 minutos desencaminhe, entende? Então por isso... O encaminhe ainda mais. O encaminhe ainda mais. Claro, a nossa luta é sempre para que encaminhe ainda mais. Mas eu não gosto de ficar dando muita expectativa. Mas o que o torcedor pode ter a certeza? Que a presidente está sempre atenta às oportunidades. Eu estou sempre vendo o que é melhor para o Palmeiras, o que é melhor para o nosso elenco. Eu tenho ao meu lado o nosso diretor de futebol, o Anderson Barros, que luta bravamente, entende? Pelo que é melhor para o Palmeiras. Entende? Então eu, em breve, pode ser. Mas eu já falei isso outras vezes e não deu certo. Por isso que eu não quero criar novas expectativas. Mas que eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai estar sempre, sempre, brigando pelos títulos. Meninos do estúdio, alguma pergunta para a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira? Eu começaria pelo Fernando Praz, não sei por quê. O que vocês acham? Fernando Praz, primeiro? Vamos lá. Fernando Praz. Já lhe deu muitas alegrias, acho que. É um prazer estar falando com a presidenta. Um abraço, Leila. Assim, o Plihau, eu não vou perder meu tempo perdendo a contratação, porque eu entendo a dinâmica e dou a maior razão para ela não expor nada. E, assim, outra coisa, eu conheço bem a parte interna do clube. Eu estive lá no clube estagiando durante três meses, além dos anos que eu joguei. E eu conheci tudo lá dentro. Desde o Almonxerifado até o pessoal danado de mercado. E sei o quanto eles trabalham e quanto essa organização funciona. Então, eu não vou perguntar a respeito de contratação, até porque durante a minha carreira eu aprendi uma coisa, que um time bom com contratações sustenta um clube por algum tempo. Mas um clube bem estruturado sustenta um time bom por muito tempo. Então, eu vou perguntar uma coisa mais a respeito da parte organizacional. O Palmeiras, ele vem conseguindo se manter competitivo mais do que pelas contratações pelos processos e pela estrutura que foi criada. Como a Leila falou, e mantida, né? E dada continuidade. Estruturalmente, em termos de processo, até em termos físicos mesmo, o Palmeiras tem algum plano por um futuro breve em termos de melhorias ou de implantação de alguma coisa que vá trazer essa segurança do Palmeiras continuar sendo protagonista? Boa, Pras. O Pras, além de ter jogado no Palmeiras, fez recentemente um curso, um estágio de três meses no clube. E ele me disse que não vai perder tempo querendo saber de possíveis contratações, porque sabe muito bem qual é a mecânica de trabalho do Palmeiras. Mas ele quer saber, do ponto de vista estrutural, até para permanecer aonde está nesse pedestal, nesse nível acima dos adversários, claramente acima dos adversários nos últimos anos, especialmente os adversários mais próximos, os rivais, como é que o Palmeiras está se planejando? Do ponto de vista estrutural, há algo sendo pensado de novidade? Olá, Pras. Eu tenho uma história maravilhosa com o Fernando Pras. Quando nós começamos a investir no Palmeiras, foi em 2015. Foi o primeiro título que nós ganhamos, não é, como patrocinadores, foi a Copa do Brasil com o gol de quem? Fernando Pras. Terminou com o pênalti batido por ele. Maravilhoso. Mas o que acontece no Palmeiras para a gente dar continuidade nessa, não digo nem fase, que eu não gosto de falar em fase, que fase termina, não é? E eu não quero que essa fase termine nunca. Tem que dar uma chancezinha para os outros, Leila. Mas então é só os outros copiaram o Palmeiras, entende? O que acontece? É profissionalização, gente. É dar sempre muito amparo, muita força para os profissionais. Eu garanto que o Palmeiras, hoje, ele é administrado, o Palmeiras não é uma SAF, mas ele é administrado como se fosse uma empresa. O departamento de futebol não tem politicagem, entende? de quem decide os rumos é a presidente com os seus profissionais. A gente valoriza esses profissionais, queremos sempre os melhores do mercado. Na contratação de jogadores, a gente contrata realmente, não é o que o Palmeiras precisa. Você veja que o Palmeiras foi o único clube que não contratou ninguém até agora, entende? Por quê? Porque nós entendemos que não encontramos ainda aquele atleta, entende? Que venha agregar para não ver, para não ver. Agregar? Nós temos os nossos meninos da base, vamos dar oportunidade para os nossos meninos da base. E tudo isso, essas decisões, são tomadas em conjunto entre a presidente, diretor de futebol e o nosso técnico. Lá não se esconde nada de absolutamente ninguém. Então, esse ambiente profissional, esse ambiente onde nós, todos nós, temos o mesmo objetivo de estar conquistando títulos, mesmo conquistando tantos, a gente não perde aquela vontade, sabe? Então, isso está incutido na cabeça de cada atleta, sabe? E já está no ambiente, quem entra, já entra nessa linha. Então, é dando essa continuidade. Esse é o nosso segredo, entendeu? Que a Leila vai passar, eu estou no meio do meu primeiro mandato. Eu vou querer me candidatar novamente. Todo presidente, ninguém nunca fala, né? Que quer ser reeleito. Joga aberto. É, o Landir aconteceu isso. Eu sempre jogo aberto, eu sou extremamente transparente. Não é? Eu gostaria, se o associado continuasse confiando no meu trabalho, eu gostaria de ser reeleita e o próximo presidente que siga essa nossa trajetória, essa nossa linha, que eu não tenho dúvida nenhuma, que essa era vai ser eterna, se Deus quiser. Leila, você tem hoje quase que uma unanimidade do melhor treinador em atividade no país, que é o Abel Ferreira, dentro das quatro linhas. Mas tem também tido problemas de muitas críticas e polêmicas envolvendo o Abel Ferreira. Como você faz para blindar ele e você conversa com ele sobre tudo isso que acontece, principalmente fora de campo, porque dentro de campo não existe quase mais o que conversar com ele. O time praticamente tem disputado e ganho ou chegado em todas as competições. Como lidar com esse momento em que ele tem sofrido tantas críticas como pessoa e não como treinador? Eu vou te falar uma coisa. Eu não vejo críticas para o Abel. Deu uma diminuída boa, né? Mas é óbvio. É uma pessoa polêmica. Não, não. Não é polêmica. Ele é, para mim, o melhor técnico do Brasil. Isso não se discute. Para mim, um dos melhores técnicos do mundo. Ainda bem que ele está no Palmeiras e eu espero que continue por muito e muito tempo. Entende? Eu acho... Sabe o que acontece? O Abel é um técnico extremamente vitorioso. Não é? E tudo que envolve o nome do Abel causa polêmica e a pessoa aparece. Então, eu costumo dizer, Abel, não esquente a cabeça com esse tipo de críticas. Entendeu? Que nós, que estamos num clube da grandeza do Palmeiras, qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa, não é? Aparece demais. Então, as pessoas aproveitam disso. Eu digo o seguinte, eu dou total liberdade para o Abel. Ele é um profissional extremamente sério. focado, trabalhador, sabe? Eu convivo diariamente com ele, sabe? Então, o que falam? Não me importa. Sinceramente, não me importa, porque eu sei o trabalho que está sendo desenvolvido dentro do Palmeiras. Haja vista os resultados. Presidenta do Palmeiras, é lógico, precisa daqui a pouquinho almoçar, William, porque na sequência tem o compromisso do sorteio, que a solenidade, repetindo, começa dessa vez um pouco mais cedo com a homenagem à seleção argentina campeã do mundo. isso a partir do horário local, 5 da tarde, 6 da tarde aí no Brasil, inclusive sendo exibida de forma exclusiva essa cerimônia no Star Plus, com Messi, Scaloni, companhia ilimitada. se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer para ela, para a gente finalizar o papo aqui, que está muito bom, eu agradeço. Uma última, então, para fechar. É Zé ou Pedro? Ah, eu vou uma... Para o ímpar aqui os dois? Não, bem direto, pode ir, pode ir. Vai lá. Porque vão passar a semana inteira debatendo nisso, então eu quero a vida leila. Palmeiras é muito favorito para a final do Paulista? Tem esse peso ou ela acha que está tudo igual? Deu uma picotadinha, mas eu acho que eu entendi a pergunta do Pedro e o Ivo Almeida. Se você considera o Palmeiras muito favorito a conquista de mais um Campeonato Paulista? Seria o bi, né? Seguidinho. Nunca, de jeito nenhum. O Palmeiras entra, claro, para vencer sempre, mas sempre com os pés no chão e respeitando o adversário. Haja visto alguns resultados que nós vimos por aí nos campeonatos, de jeito nenhum. Vamos entrar de uma forma muito séria, respeitando o nosso adversário e lutando para vencer, claro. Doce rotina do palmeirense, já como disse a Leila desde 2015, sempre beliscando algum título e muitas, em muitas ocasiões, mais de uma conquista numa única temporada. Leila, a gente se fala depois do sorteio para saber como é que você avaliou os times que vão enfrentar o Palmeiras na fase de grupos da Libertadores já daqui a dez dias, meio da semana que vem. Exatamente. Foi um prazer falar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí